Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, pra tornar o céu e crer Acredite, que nenhum de nós Já recebeu a gente pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível, pela fé Acredite, é hora de vencer Essa força vem de dentro de você Você pode, pra tornar o céu E crer Acredite, que nenhum de nós Já recebeu a gente pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencendo os limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível, pela fé É vencendo os limites, escalando as fortalezas É vencendo os limites, escalando as fortalezas